Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais um vídeo gurizada. Dessa vez estamos aqui com um jogo um pouco diferente que eu nunca tinha trazido aqui para o canal que é o Clash Royale, gurizada. Eu jogo bastante aqui e hoje aqui vai ser um baú opening, cara. Eu tenho vários baús pra abrir aqui. E antes de começar a abrir os baús, eu queria agradecer a vocês galera pelos 300 likes no último vídeo de Black Ops 2. Esse vídeo aqui não faz parte daquela nossa corrente de 300 likes galera. Esse vídeo aqui como é um jogo diferente que não é COD, não tá valendo. Então os 300 likes que vocês deram naquele vídeo lá vai ser o Black Ops 2 que eu vou trazer provavelmente amanhã aqui no canal. Então galera, primeiro, se você quiser mais vídeo de Clash Royale no canal, cara, deixa o like nesse vídeo. Se bater 300 likes nesse vídeo aqui também, eu sei que vocês querem Clash Royale, então eu posso trazer uma partida jogando aí o Clash Royale. Eu estou gravando no PC galera, porque o meu celular, o Android dele é 4.0, então os programas pra gravar a tela lá, quase nenhum funciona e os que funcionam são bem ruins. Então eu estou gravando no PC, espero que o vídeo fique bom aí pra vocês. Como vocês podem ver, a gente tem aí os baús gratos, baús da coroa, tem os baús de ouro ali, tem um baú super mágico e tem um mágico. Tem mais um baú do clã aqui, 1010. Pra quem não sabe, eu tenho o clã também no canal ETMDC. No momento tem um lugar só, mas se você quiser entrar, fique de olho que sempre abre vaga aqui no clã. E além do mais galera, vocês podem perceber que a gente tem aqui 516 gemas e aqui na nossa loja, gurizada, a gente tem um baú lendário, cara. Então a gente vai pegar uma lendária nesse vídeo aqui, beleza? O deck que eu uso, pra quem tiver curiosidade, é esse daqui com os Barbaros Elite, que é muito AP, acho muito bacana. E aí eu tenho quase todas as lendárias já galera, vocês podem ver que eu tenho um mago elétrico aqui. Vou abaixar aqui pra ver o resto. Tem aqui o Lava Haldi, deixa eu colocar aqui por raridade, peraí. Por arena, por elixir, por raridade. Aí ó galera, tá aqui as lendárias que eu tenho, ó, tronco, bandida, mineiro, essa bruxa sombria, o dragãozinho aquele. Então aqui ó, falta só o mago de gelo, a princesa, o spark e a cartinha nova que eu ainda não tenho. Vamos ver se no vídeo de hoje a gente consegue tirar alguma lendária. Uma lendária é certeza. Se a gente vai conseguir tirar outra, a gente não sabe, mas vamos tentar né galera. Vou começar do pior baú até o melhor né cara. Então vamos começar aqui com o baú grátis que eu tenho aqui. Baúzinho de madeira, não veio nada demais, 100 moedinhas ali. Mega servo e a gangue de goblins, beleza. Nenhum desses aqui eu uso. Agora galera, eu vou abrir esses aqui de ouro tá galera. Depois a gente abre o da coroa, que eu acho que o da coroa é melhor que esses de ouro aqui. Vamos começar aqui com o de ourinho. Nunca veio nada nesse aqui velho, 200 moedinhas. Meus morcegos, se vinha aquela cartinha nova pelo menos já vai tá bom velho. A minha esperança é que nesse super mágico venha pelo menos uma lendária cara. Ó, já começou a melhorar. Veio um esqueleto gigante aqui, uma carta épica. Não veio lendária, mas já tá bom. Vamos agora aqui para o próximo. Mais 200 moedinhas. Veio 2 barbara de elite. Essa aqui eu acho que não vai dar bom não. É, esse aqui não deu muito bom não galera. Então vamos lá agora para o baú da coroa. O vídeo não vai ficar muito longo, mas vamos lá. E deixa o like galera, para ajudar cara. Porque eu juntei esses bagulhos aqui, demorou pra caramba para me gravar esse vídeo velho. Fora que eu tive que esperar. Eu juntei essa gema, não comprei. E eu tava esperando vir o baú na loja. O baú lendário para eu poder gravar esse vídeo. Então demorou pra caramba. Então deixa o like aí velho, ajuda nós aí. Morcego, mosqueteira e o clone velho. Será que a gente tem mais um? Não, não tem, tem que pegar. Bom galera, antes de abrir esses aqui eu vou abrir o do clã. Eu acho que o do clã ainda é melhor do que aqueles lá, mas eu vou deixar aqueles lá por último. Bora o do clã galera. O do clã é pica velho, 1.600 moedinhas. Vamos lá. Coletor de elixir eu não quero. Gangue de goblins. Foguetinho. Tá acabando velho, é agora. Eu acho que não vai vir lendário. Ah velho, não vai vir lendário. Eu não acredito. Vê a besta que eu já tenho quase 19 velho. 19 ali no level 4 velho. Porque eu preciso de 4 na verdade. Meu Deus cara. Bom galera, agora é a hora da verdade. Vamos começar. A última vez que eu abri esse baú aqui eu ganhei um lendário hein. Vamos lá galera. É agora velho. Baú mágico. Mil moedinhas. Não quero saber de gangue. Flecha também não uso. Mago também não uso. Vamos lá Godzada. Tá chegando no final. É agora velho. Não vai vir lendária velho. Meu Deus. Olha, outro esqueleto gigante velho. Caralho. Galera, lembrando que esses baú aqui são da arena 10 tá galera. Eu tô na arena 11 já, mas esses baú aqui são todos da arena 10 velho. Pelo menos uma lendária garantida. Vamos lá galera. Será que vai vir uma lendária nesse aqui velho? Duas lendárias nesse vídeo ia ser muito épico velho. 6 mil moedas a gente ganhou velho. Vamos lá galera. É agora. Opa. Ó, já ganhei a cartinha nova. Já valeu a pena. Carrinho de canhão. Não sei se é boa, mas ganhei a cartinha nova. Tá valendo. Vamos lá pro próximo. Isso é um bom sinal galera. É um bom sinal. Morteiro. Esqueleto. Cara, eu tô nervoso velho. Tô nervozer. Vai vir uma lendária moleque. Caralho viado. Galera, vai vir uma lendária velho. Olha só velho. Vamos lá. Que lendária aqui é uma que eu não tenho, pelo amor de Deus. Qual que é? Mineiro velho. Tá bom cara. Boa galera. Vai ser duas lendárias nesse vídeo velho. Deixa o like se você quer mais velho. Eu já tinha o mineiro. Mas tá valendo velho. Caralho velho. Esse baú aqui foi emocionante velho. Eu vou até upar aqui pro level 2. Cadê? Lá embaixo. Vamos upar aqui o nosso mineirinho pro level 2. É nóis moleque. Duas lendárias nesse vídeo galera. Qual que vai ser a próxima lendária? Vamos ver agora. Tô até nervoso velho. Vamos lá galera. Vamos lá. Que venha uma que eu não tenha. Pelo amor de Deus. Brilha. Vai. Que que vai vir? Alguma que eu não tenho. Pelo amor de Deus. Caralho. Cemitério que eu já tenho velho. Mas tá bom galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram já sabe. Deixa aquele like. O favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário o que vocês acharam desse vídeo. Lembrando que se vocês quiserem Crash Royale te deixa o like. Se bater 300 likes aqui. Eu trago uma partida jogando aqui no Clash Royale. Beleza? Vamos upar aqui o nosso cemitério. Valeu a pena guardar velho. Valeu a pena guardar. 5 mil doletinhas aqui. Nosso cemitério tá no level 2. Então foi isso galera. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou deixa o like pra ajudar. E é isso aí. Eu vou me despedindo por aqui. Valeu. Falou. E... Fui. 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 Obrigado.